Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido do Rafael Brandão para vocês. O Brandão está com vagas disponíveis para quem quiser fazer parte do seu time de consultoria. Então, se você quer mudar seu físico de uma vez por todas, tendo o suporte do Melhor Físico Turista Open do Brasil para alinhar sua dieta, treinos e outros recursos, a sua hora chegou. O link para o Brandão Team está na descrição do vídeo. Lembrando vocês que os membros do time, além de contato direto com o Brandão e sua equipe, ganham ingressos para o Meeting Brandão Team, que acontece na Academia do Rafael Brandão, onde vocês podem treinar lá, conhecer o Brandão e concorrer a vários prêmios no evento. Entre para o Brandão Team e mude seu físico e mentalidade. O link está na descrição. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando aí sobre o Wesley Vissers e o guest posing que ele fez neste final de semana lá na Holanda, mostrando seu físico atual completo em off-season. E rapaziada, o Wesley viralizou em praticamente todas as páginas de bodybuilding do mundo, pelo tamanho que ele está nesse off. E ele realmente está um monstro, meus amigos. É impressionante ver aí o quanto a carreira do Wesley Vissers mudou após ele ser campeão do Iron Classic Ohio. Agora, o cara simplesmente ganhou um apoio absurdo dos fãs. E muitos acreditam que ele é uma ameaça totalmente real para Ramon e Sebum no Olimpia deste ano na Classic Physique. Obviamente que tem alguns pontos no shape que o Wesley ainda precisa melhorar, principalmente suas pernas e glúteos. Mas ele vem martelando justamente isso neste off-season para trazer um shape renovado no Mr. Olimpia. Mas e aí, meus amigos? Na opinião de vocês, o Wesley Vissers no Olimpia vai conseguir o quê? Ele briga pelo título? Ou vocês acham que com Ramon e Sebum 100% a briga será entre os dois novamente, como nos últimos dois anos? Comentem aí e comentem também o que acharam do shape atual do Wesley. E falando no Sebum, muitos consideram o Sebum imbatível e que ele sempre será campeão enquanto competir. Entretanto, no ano passado, o Chris teve uma disputa acirrada com o Ramon. E dias atrás, em uma entrevista, Sebum admitiu que teve medo de perder o Olimpia do ano passado. Mas calma, não foi medo de perder para o Ramon, e sim medo de outra coisa. No podcast em que participou, o Sebum relebrou como se lesionou aí faltando semanas para o Mr. Olimpia. Ele comentou que não estava fazendo terra com uma carga tão grande, mas que já estava fadigado. E que quando chegou na nona repetição, ele sentiu um estalo nas suas costas. E ele rompeu a dorsal. O Sebum falou que ali, ele já não conseguia mais mexer o seu braço. Ele disse que na hora, ele teve o sentimento de que perdeu o Olimpia ali naquele momento. Sem nem mesmo competir. Ou seja, ele teve medo de perder o Olimpia por causa dessa lesão. E chorou bastante naquele dia. O Sebum destacou aí que tirou os pesos da barra com uma mão apenas. Para que ninguém da academia percebesse que ele tinha se lesionado. E ele foi embora para casa extremamente abalado psicologicamente. Mas que quando chegou em casa, sua esposa, Kourtney, lhe acalmou. Relembrando a ele algumas frases do Michael Jordan. Concentre-se apenas na vitória. E o resultado final disso tudo, nós vimos lá no Olimpia. Sebum foi campeão de novo do Olimpia na Classic Fizik. Mesmo com essas adversidades. E isso explica aquela reação de suspiro do Sebum. Quando ele foi anunciado como grande campeão da Classic no ano passado. É meus amigos, o Sebum é realmente um cara diferenciado em nosso esporte. Mas e aí, quais são as suas expectativas para Sebum esse ano no Olimpia? Comentem aí e vamos para o próximo tema do vídeo. Mudando de assunto e falando aqui sobre o cenário do fisicoturismo nacional. Vamos falar sobre o Alex dos Anjos. E esse vídeo aqui que o Alex postou hoje em suas redes sociais. Rapaziada, olhem a dorsal do Alex dos Anjos. Aos 45 anos de idade e em preparação para o seu retorno aos palcos, né? O Alex dos Anjos é um cara que o tempo passa. E ele mantém uma musculatura bizarra como vocês podem ver. E parece que ele vai competir no Tampa Pro pela categoria 212 profissional daqui a algumas semanas. Para provar que mesmo com uma idade um pouco mais avançada. Ele ainda pode ter sucesso nos palcos da Liga Profissional. Lembrando vocês também que o Alex nos últimos anos andava meio sumido aqui do cenário nacional do fisicoturismo. Porque ele está vivendo nos Estados Unidos nos últimos anos. Atuando como personal trainer por lá. Rapaziada, esse é um cara que realmente nasceu aí na época errada. Se o Alex dos Anjos tivesse atualmente 20, 25 anos. Com o investimento atual das empresas no fisicoturismo. E com tudo que envolve o cenário do esporte hoje. O Alex dos Anjos poderia se tornar uma lenda ainda maior para o nosso esporte. Porque sem dúvidas ele iria acumular grandes colocações em olímpias na categoria 212. Ou quem sabe até mesmo na Open. Mas enfim meus amigos. Vamos ficar de olho nas próximas atualizações do Alex rumo a esse campeonato. Falando em categoria 212. Vamos finalizar os temas do vídeo de hoje. Falando aí sobre o Lucas Garcia. Ele que revelou seu shape atual completo para o Rafael Brandão. E em recente vídeo para o canal da Max Titano no YouTube. E o Brandão exaltou o potencial do Lucas. Para ser um atleta do mais alto nível olímpia na 212. E quem sabe até mesmo campeão de olímpia na categoria. O Brandão está convivendo bastante com o Lucas Garcia nos últimos tempos. Porque o Lucas faz os seus treinos lá na academia do Brandão. E com isso o Brandão vê ali todo dia o mindset blindado que o Lucas tem. E eu acredito que o Brandão até se enxerga um pouco no Lucas. Nesse quesito mentalidade. Porque o Brandão é um cara que sempre dizia. Que vai ser o Mr. Olympia na Open para o Brasil. E ele vê o Lucas totalmente confiante e trabalhando duro. Com o objetivo de ser campeão da 212 Olympia para o Brasil também. Além do shape. Confiram um pouco do que o Brandão falou sobre o Lucas Garcia no vídeo. E uma conversa entre os dois. E já comentem aí suas opiniões sobre o shape do Lucas Garcia. E se vocês acham que ele realmente tem tudo para ser o futuro da 212 Olympia no Brasil. Era o seguinte, o Lucas é a 212. E ele tem as melhores características de vários caras que eu conheço. Por exemplo, eu vejo muito da mentalidade do Edu Corrêa nele. Dessa parada de ser realmente uma máquina. Living like a machine, sabe? Ele tem uma muscularidade que me lembra muito o Flex. Porque ele é muito cheio. Então braço redondo, peito redondo, perna redonda. Tudo muito cheio. E isso em cima do palco traz um efeito muito bom. E a gente tem grandes 212 aqui no Brasil. Por exemplo, o Lucas Coelho, Fabrício Moreira, o Felipe. E eu vejo uma característica muito foda no Lucas que é o quê? Ele tem a junção de todos esses atletas. Então assim, eu vejo que ele tem uma densidade muito parecida com a do Felipe Moraes. E tem uma linha que traz a estética, por exemplo, que o Coelho tem. Então, e um volume que tem o Fabrício. Então, puta, o Lucas tem condição total de ser o nosso maior representante da 212. É claro, todos esses atletas que eu citei aqui tem a maior admiração. Todos eles têm qualidade também. Mas é engraçado que eu vejo a melhor qualidade de cada um aqui nesse cara. E isso me faz pensar que ele tem um grande potencial para ser realmente um grande representante do Brasil na categoria 212. Não é não, Lucas? Obrigado. Isso é louco. Esse moleque aqui, pode ter certeza, vai ser um Mister Olimpia. Pode ter certeza. Ele vai estar brigando lá nas cabeças em breve. Se preparou para estrear um ano passado. Teve uma estreia, um pró-debuto sensacional. Competiu uma semana depois. Teve um resultado melhor ainda. E agora, com a mentalidade que ele tem, com o trabalho que ele vem fazendo, vai lá para Toronto. Tenho certeza que vai garantir a vaga dele esse ano para competir no Mister Olimpia. E vocês vão ter o prazer de acompanhar tudo isso aqui no canal da Marquistana. Não é não? É isso aí. A gente vai acompanhar um pouco o cara da minha preparação. Muito obrigado pelos elogios novamente. Eu também enxergo essas características. Talvez a melhor característica é de cada um, juntas em mim. Mas eu respeito muito esses atletas que já estão na caminhada há um bom tempo. Eu estou só começando. E a gente vai ver aí os resultados no palco. É o palco que diz tudo, lado a lado ali. Não vou dizer quem é melhor, porque eu vencer alguém não quer dizer que eu sou melhor. Assim como eu perder, não sou pior. Mas a gente vai ver no palco aí. O importante é que todo mundo represente bem o Brasil. E se somar todo mundo junto, todas as características de cada um. Eu acho que dá o Liprist, né? Porque todo mundo olha para mim e fala assim. Pô, você parece o Liprist, parece o Liprist. Baixinho pela... Porra! Porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri